Cadu, 500 dias, como disse aí o Abras, realmente é um marco de obras, a gente vê a evolução acontecendo e o Atlético anda numa intensa transformação dentro de campo, o seu investimento e o estádio também promete ser mais um capítulo, mais uma virada de página, mais um marco na vida do Galo, né Cadu? Sem dúvida, um abraço para o Robinho, ele deu várias informações importantes ali o estádio para mim vai mudar a vida do Atlético o Atlético já vive essa transformação que você mencionou, no melhor dos sentidos dentro de campo, brigando pelos títulos todos, né e fora de campo com muita organização e acho que o estádio pode ser mais do que uma cereja no bolo disso, né pode ser realmente um divisor de águas acho que o acordo do estádio com o Atlético é muito bom e vislumbro, viu Léo, uma possibilidade de grande arrecadação do Atlético com esse estádio então para mim realmente vai mudar a vida do Galo vai ganhar muito dinheiro nos últimos anos a gente discutiu muito ah, acordo do Cruzeiro com o Mineirão é melhor ou pior do que o acordo do Galo com a Independência e no fundo, nem Atlético nem Cruzeiro andavam faturando muito com o público então o Cruzeiro vai seguir, pelo menos por enquanto com uma baixa condição financeira ali pelos públicos e o Atlético com o novo estádio vai passar a faturar demais grande projeto, muita coisa boa e o Sr. Robinho falou ali de escadas rolantes o Itaquerão tem isso, né é o único estádio que eu lembro que tem isso e uma coisa que eu já falei muito, Léo é que esse acordo do Atlético com a MRV ele é melhor do que todos que existem no Brasil eu gosto muito do modelo do Palmeiras com a Allianz Parque ele já é muito bom colocaria no segundo lugar e acho que da MRV com o Galo é ainda superior entre outras coisas, Léo porque o Atlético vai ter mais liberdade com a Arena MRV do que outros clubes com seus estádios o Palmeiras, por exemplo, no Allianz Parque se tiver um show no mesmo dia de um jogo importante final de Libertadores, não vai ser lá mas sei lá, semifinal, quarto de final de Libertadores eles não podem jogar no estádio eles são obrigados a liberar para o show o Atlético não vai ter isso, né o Atlético vai poder escolher vai poder jogar quando quiser então por esse... feito fora daquele cenário de Copa do Mundo, né exatamente talvez a forma como aconteceram os contratos talvez muito na pressa e com as obras da maneira que aconteceram acho que prejudicaram um pouco esse formato que o Galo não vive essa pressão, né perfeito os estádios de Copa do Mundo muitos viraram elefantes brancos o do Corinthians, por exemplo dá um prejú danado então até os melhores acordos realmente são os que não aconteceram na Copa do Mundo o do Palmeiras e do Grêmio e agora o do Galo então vejo que vai entrar muita grana nos cofres alvinegros aí em breve, viu Léo?